O governador Geraldo Alckmin assinou nesta quinta-feira um convênio com a Prefeitura de Santos que destina 11 milhões até o fim do ano para a manutenção do complexo hospitalar dos estivadores. O equipamento contará com 223 leitos instalados entre leitos clínicos, obstétricos e UTIs, adulto e neonatal. A previsão é que a abertura da primeira fase aconteça nos próximos meses. O governador também aproveitou a visita para inaugurar o restaurante Bom Prato no Morro São Bento. Serão servidas 300 cafés da manhã, a 50 centavos, e 1.200 almoços, a 1 real, de segunda a sexta-feira.